Então vamos finalizar essa parte do menu mobile aqui. Bom, se você percebe, percebeu aqui, o pesquisado, o placerolder, ele não pegou a cor branca, por mais que a gente passou aqui acima, no input aqui do search, a gente passou a cor aqui, ó, colo branco, mas ele só vai pegar quando você digitar algo aqui, tá? Então ele não vai pegar lá. Então vamos ver. Vamos passar o estilo aqui. Então o placerolder que a gente passou aqui no HTML da busca, esse placerolder aqui, ó, pesquisar, vamos ter que estilizar ele aqui de outra maneira no CSS, que ele não aceita lá o colo. Então vou voltar aqui no CSS, eu já fiz o estilo aqui separado, tá? Eu vou vir aqui acima do input do search, vou dar um espaço aqui e vou colar aqui, eu já vou explicar pra vocês como é que funciona isso aí. Então eu passei aqui, ó, pra mudar esse estilo aí, da cor aqui do texto, do campo, do placerolder, você tem que fazer dessa maneira aqui. Então eu tô atacando aqui o input normal, passei dois pontos aqui, dois pontos, dois pontos, quando você passa dessa maneira, você tá fazendo aí estilo pra esses novos navegadores, tá? Então eu passei o webkit aqui, tracinho input e tracinho placerolder. Esse aqui, ele vai pegar aí no Chrome, no Opera e no Safari, tá? E eu passei aqui o colo branco. Esse segundo aqui é pro Mozilla, pro Firefox, tá? Então ele vai pegar na versão 4 até a versão 18. Então você passa aí dois pontos, moz, tracinho moz, tracinho placerolder. Nesse aqui, no Firefox, não precisa você passar o input, igual como a gente passou aqui acima, tá? E também aqui no Firefox, você tem que passar aqui mais uma propriedade. Então a gente vai passar aqui, além do colo, a gente vai passar o opacity 1, né? Esse outro aqui é pro Firefox. Então a gente vai passar aqui dois pontos, tracinho ms, tracinho input e tracinho placerolder. Ele vai pegar aqui do IE 10 pra frente, tá? Então ele vai assumir esse colo aí. O próximo aqui é pro IE novo aí, que é o EDIG, né? Do Microsoft, do Windows aí. Então, eu passei o colo aqui novamente. E esse outro aqui, eu passei dois pontos, dois pontos. Ele vai pegar aí nos browsers moderno, tá? Então beleza. Então fazendo isso aqui, eu vou salvar agora. Agora você vai ver que ele vai ficar branco lá. Deixa eu só coisar aqui. Vou salvar, você vê que agora o nosso pesquisar, ele ficou branco, porque ele já assumiu esses estilos que eu acabei de passar aqui, tá? Bom, essa parte tá o quê? Agora a gente tem que fazer o seguinte. Temos que esconder agora o nosso menu, porque quando a gente entrar aqui, ele vai ver escondido. Ele só vai aparecer quando a gente clicar ali no botão pra mostrar ele, né? Então a gente vai voltar aqui e eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui no Bake Point aqui de máximo em 960, que é o único que a gente fez até agora. Eu vou procurar aqui o Heed Collapse. Então esse Heed Collapse aqui, vamos ter que esconder ele, tá? Primeiro eu vou copiar essa classe aqui, eu vou vir aqui abaixo depois dele. E aí eu vou colocar um ponto aqui e vou incluir uma classe aqui Active, tá? Essa classe ela vai servir pra mostrar aí a navegação, tá? Quando você clicar lá nesse botão aqui. Então ele vai fazer apenas aqui, eu vou deixar ele aqui um top 0%, tá? Pra ele ficar aí 0% aqui, quando a gente clicar. E aqui, em vez de ser 0, eu vou colocar menos 100% que é pra ele sumir da tela. Então ele vai sumir, eu vou salvar. Então você viu que ele sumiu da tela, tá? Então é isso que a gente precisa. Essa classe aqui, ela vai ser incluída quando a gente clicar nesse botão, tá? Então eu vou fazer aqui, ó. Vou vir aqui no HTML. Vou vir aqui na div principal da Collapse. Vou dar um espaço aqui e vou incluir essa classe Active. Se eu salvar isso aqui, você vai ver que ele vai mostrar o menu lá, tá? Com essa classe Active. Se eu tirar ela, que vai ser o caso, vai ser o que a gente vai fazer. Quando a gente clicar, vamos incluir ela aqui. Se a gente clicar de novo pra fechar, vamos deletar. E ali vai sumir aí com a navegação, tá? Então maravilha, vamos voltar aqui. Outra coisa que a gente tem que fazer aqui é passar um estilo aqui pra esse logo, tá? E também passar um estilo aí pro nosso header, tá? Pra ficar igual aqui. Então vamos fazer o seguinte. Aqui no... Aqui abaixo, da onde a gente tá mostrando aqui esse botão e as redes sociais. Eu vou passar aqui, vou chamar aqui de header e vou passar aqui no comentário. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar a classe header aqui e eu vou passar um estilo pra ela. Então eu vou passar um estilo aqui pra ela, só uma altura. Vou passar aqui uma altura de 58 pixels, tá? Porque eu quero fixar isso aqui. Vou passar o background por enquanto, só pra gente ver. Vou passar um ee, só pra ficar cinza aqui, pra gente conseguir ver lá o tamanho. Porque no branco não vamos conseguir visualizar, né? Então tá lá. Então agora tem essa cor cinza aqui, tá? Com 58 pixels aí de altura, tá? E agora temos que passar ainda um estilo pro logo, né? Então eu vou duplicar essa linha aqui. E esse aqui vai ser o header logo. Lá no HTML a gente passou essa classe aqui, ó, header logo. Então eu vou copiar ela aqui. Vou vir aqui. Vou vir aqui e vou substituir essa aqui por header logo, tá? Aqui vamos passar... Vamos definir alguma coisa aqui pra esse logo. Então o nosso logo, ele tá muito grande. Ele tem que ficar igual... Ele tem que ficar igual esse aqui, né? Pequeno. Então vamos fazer o seguinte. Aqui dentro, vamos definir um tamanho máximo pra nossa... Pra esse bloco do logo. Então eu vou colocar aqui 180. Então eu quero que ele aumente o máximo dele de 180. E eu quero passar aqui também... Que quando for menor que 180, eu quero que ele assuma aí 60% aí do bloco, tá? Então ele vai assumir aí 60%. E eu posso passar também um padding aqui, ou margem. Tanto faz. Eu vou passar um padding que eu quero dar um espaçamento ali. Que ele tá encostado ali no topo. Então eu vou passar um espaçamento aqui de 12 cima e baixo. E vou zerar aqui os lados, tá? Então tá aí. Então ele fez aí o espaçamento. Bacana. Então agora, voltou a gente fazer uma coisa aqui. Você vê que o nosso logo, ele tá encostado aqui no browser, né? No caso, no que já está desenvolvido, ele tem um espaçamento aqui. Então a gente vai fazer isso lá naquela classe que a gente incluiu. Lá no HTML. Lembra aqui que a gente incluiu uma classe que vai centralizar o nosso site? Que é essa content aqui. Então ela pega até o final ali do header. E também a gente incluiu aqui uma outra classe aqui lá no header chamada row. Que ela vai ser a linha. E o nosso site, ele é feito por linha. Se você olhar aqui, ó. Cada um bloco desse aqui é uma linha. Tá vendo? Cada seção desse aqui vai ser uma linha. Então legal, né? Então vamos fazer o seguinte aqui. Para a gente dar esse espaço aqui, vamos ter que criar essas classes aí, tá? Então vamos voltar aqui no reset. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar esse comentário aqui do reset. Vou vir aqui acima da fonte 0, que foi a fonte que criamos aí. E vou colocar aqui. Vou chamar aqui de gerais. Tá? Chamei aqui de gerais. E eu vou manter essa fonte 0 aqui dentro. Beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar aquela classe row. Essa classe row, ela vai ter apenas aqui o float left. Que ela vai ser sempre aí o float left. E ela vai ter também 100%. Eu quero manter ela aí sempre uma abaixo da outra, tá? Então eu vou colocar aí 100%. Apenas isso ela vai ter. E agora a gente pode criar agora a content. Vamos criar aqui. Essa content aqui. Eu vou passar o máximo de width para ela. 1.280. Que eu quero que ela aumente aí. O máximo que eu quero que ela aumente, tá? 1.280. Quando ela for menor que 1.280, eu quero que ela assuma aqui 90%. Então eu vou passar aqui 90%. Que ela já vai dar esse espaço lá, tá? Outra coisa que eu preciso passar aqui é centralizar ela. Então eu vou centralizar ela com margem. Vou passar o zero aqui. Vou passar o alto no right e no left para ela centralizar. Quando eu salvar agora, você vai perceber que ele vai ter o espaço agora aqui. Então eu vou salvar. Então tá aí. Ele já centralizou o nosso texto. O nosso logo aí já ficou menor, tá? Conforme a gente vai aumentando aqui, ele vai aumentando um pouquinho. E a nossa classe lá, ela continua com o espaço aqui de 90%. Ela vai aumentando aqui o espaço. Conforme você vai aumentando aqui, ó. Que ela é por porcentagem. Então ela tá pegando aí 90%, tá? Então, maravilha. Então fazendo isso aqui, o nosso menu aqui do mobile já tá pronto. Nossa parte aqui do mobile já tá pronto. Tá? E... Então na próxima aula, a gente faz aí... A gente começa a estilizar o menu pra desktop, tá? Então, te espero aí na próxima aula. Tchau.